A beleza que existe, a beleza que existe, a beleza que não é só minha Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que existe